E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as melhores ligas pra você farmar durante o evento do Martelofolia. Também nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar baús de graça. Então se você já chegou aqui nesse canal através desse vídeo, mas ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui e se possível já deixa aquele likezão porque isso vai ajudar demais o nosso canal. E eu tô aqui no meu centro de Vila 13 Ruxadão pra mostrar pra vocês a melhoria que eu tô fazendo durante a Martelofolia. Tô com dois construtores ainda parados, mas agora eu vou fazer aquele farm maroto e recuperar esse tempo aqui perdido. Lembrando que o Martelofolia tá dando 50% de desconto nos heróis, 50% de desconto nas pesquisas do laboratório e também 50% de desconto em tudo aqui que você tá upando na sua vila, inclusive os pets, tá? Como aqui é centro de Vila 13, não tem pets liberados. Outra dica interessante, se você não assistiu os vídeos que eu deixei aqui no canal, vou deixar a playlist no primeiro comentário fixado. Lá tem vários vídeos de como você aproveitar da melhor forma esses dias de Martelofolia. Então vamos lá, galera tá com dúvida aí de quais são as melhores ligas pra farmar no Clash of Clans na atualidade. Tô colocando na tela pra vocês o site que eu sempre explico aqui no canal, que é o site Clashpot.net. Esse site é parceiro da Special, então a maioria das dicas e informações que você vai encontrar aqui nesse site são informações mais precisas, mais aproximadas do que tá acontecendo nesse momento no Clash of Clans. Aqui em cima, nessa primeira parte, vocês tão vendo como tá a dança das vilas, né? Como que elas tão agora, esse período pré-atualização de centro de Vila 17. Vocês tão vendo que, ó, muita gente tá upando, tá saindo aqui do CV9, que no mês passado era o CV onde a maioria da galera tava. E tão aí indo, ó, pro CV11, CV12, CV13, CV14. A galera do 15 praticamente já foi quase toda pro CV16. Então muita gente tá aproveitando o evento pra ruxar e upar as vilas. Vamos descer aqui mais pra baixo, ó. Vamos mostrar aqui as ligas. Quais são as ligas melhores pra você farmar? Geralmente essas ligas são as ligas que você encontra mais centros de vila. Então aqui, ó, as melhores ligas pra você farmar hoje no Clash of Clans é a Liga Campeões 3, tá? Na Liga Campeões 3 nós vamos achar bastante vila pra farmar. Tem cerca de 2 milhões de vilas por ali. E aqui na Liga Mestre e na Liga Cristal, tá? Até a Liga Ouro aqui também tá boa pra farmar. Então essas aqui são as melhores ligas pra você farmar atualmente. Galera que tá na Liga Lindária, infelizmente, tá sofrendo bastante. Porque na Liga Lindária só tem 8 ataques diários e é muito pouco pra você conseguir aproveitar ao máximo esse momento aí da martelofolia. Então se você tiver realmente aqui na Liga Lindária, tente descer de Liga. Infelizmente a Supercell ainda não colocou nenhum botão aí pra gente poder deslogar da Liga Lindária. O que eu acho que é um erro da Supercell. Já mandei essa ideia pra eles várias vezes. Espero que eles coloquem isso no futuro. Mas se você infelizmente estiver aqui na Liga Lindária, vai ser um pouquinho difícil pra você upar. Porque realmente 8 ataques é muito pouco. Liga Titã, apesar de ter um bom bônus de Liga, é uma Liga onde você vai encontrar poucas vilas inativas. Sendo assim, aqui o farm tá um pouco complicado. Muita gente tá falando que o farm tá ruim, mas é como eu falei aqui no vídeo. Vai depender da Liga que você tiver. Quanto mais vilas tiverem nessa Liga, né? Vilas ativas, vilas altas, centros de vilas altos. Vai ser difícil você encontrar farm. Porque mesmo produzindo mais, é humanamente impossível que esse tanto de vila aqui consiga ter recursos aí suficientes nessas Ligas aqui. Então vem pras Ligas que eu falei. A Liga Campeões 3, a Mestre, todas as Mestres. Todas aqui a Cristal. E até a Ouro 1 tá boa pra você farmar, tá? Ouro 1 e Ouro 2 aqui tá boa pra você farmar. Independente do centro de vila que você seja. Essas atualmente são as melhores Ligas pra farmar. Ah, outra dica, na verdade, outra dúvida que muita gente tá tendo e tá me mandando aqui nos vídeos, né? Rafa, não apareceu atualização aqui pra mim. Não apareceu mostrando que os meus coletores, as minas e brocas estão produzindo mais. Galera, não tem atualização. Isso foi feito automaticamente pra todos os centros de vilas. Ontem, no primeiro dia que entrou o Martelo Folia, teve manutenção. Isso foi liberado pra todo mundo. Todo jogador de Clash of Clans, a sua mina, a sua broca e o seu coletor estão produzindo mais. Três vezes mais. Isso aparece aqui dentro, ó. Tá produzindo 600 por hora com nível 1. Então isso aqui já aparece automaticamente. É produção passiva. Então mesmo sem você fazer nada, a sua vila, ela tá produzindo mais. Justamente porque com esse desconto de tempo e custo, muita gente tá farmando. E pra que a galera farme e não tenha prejuízo, é necessário que tenha recurso na vila, beleza? E agora vamos lá, mais uma dica insana. Falei pra vocês no começo do vídeo que eu ia mostrar como ganhar baús. A Supercell liberou no seu canal oficial aqui no YouTube, um vídeo onde nesse vídeo contém alguns links pra você pegar essas caixas aí, esses baús mágicos. É muito simples e é bem fácil pra você ganhar. Basta você assistir o vídeo e durante aqui o vídeo ele vai explicar, ó. Você vai poder escolher caminhos pra pegar esses baús. Então aqui ele tá mostrando quais são os caminhos, né? Heróis, as construções e as tropas aqui, ó. O que é que você quer melhorar? Heróis, construções ou pets. E durante esse percurso aqui, você vai acabar encontrando os baús. São mais de 15 vídeos, dependendo aí do caminho que você escolher. E durante esse percurso, eles vão liberando as recompensas. E onde é que estão esses links, Rafa? Bom, aqui no finalzinho do vídeo, ó, vou deixar passando aqui. No finalzinho do vídeo vai aparecer as opções pra você escolher, ó. Já tá chegando aqui no finalzinho. Agora ele tá colocando as opções aqui que você pode escolher. Qual dessas três opções aqui pra você é melhor? É upar os seus pets, os seus heróis. Upar as construções. Qual dessas aqui pra você faz mais sentido no momento agora do Martelofolia? Eu vou escolher aqui, por exemplo, upar os heróis, ó. Vai aparecer um novo vídeo. Um vídeo curto de 30 segundos. E aqui o Ferri tá explicando como que funciona essa paradinha aqui, ó. Ele tá falando, né, durante a Martelofolia desse ano. Os heróis, eles vão poder ser upados aí com 50% de desconto de tempo e 50% de desconto no custo. E aqui, ó, ele tá falando. Qual você vai upar? Quem é melhor? O Bárbaro ou a Rainha Arqueira? Bom, mano, eu vou colocar aqui pra upar a minha Rainha Arqueira, né, velho? Porque Rainha Arqueira é Rainha Arqueira. E aqui já vai aparecer um outro vídeo falando aí sobre a Rainha Arqueira, ó. Mostrando aqui os ataques da Rainha Arqueira, que como sempre fica presa nos muros. Os detalhes aqui do upgrade da Rainha. E no finalzinho do vídeo, ele vai mostrar se tem baú ou se não tem baú aqui pra gente pegar. E assim você vai fazer conforme todos os vídeos que tem aqui nesse evento do Martelofolia. É uma forma diferente da especial explicar como que vai funcionar esse evento. E também uma forma diferente pra gente ganhar alguns recursos aqui no Martelofolia. Então, vamos ver aqui, ó. Você pode voltar ou você pode ir pro fim do vídeo? Eu vou pro final do vídeo, mano, porque aqui não teve recurso. Mas aí, se você quiser, você pode voltar. E, ah, vou deixar um link de um baú pra vocês aqui no primeiro comentário fixado. Pra dar aquela animada e vocês tentarem aí ganhar os outros baús, beleza? Tô indo nessa. Falou, valeu, é nóis, fui tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui.